Olá a vocês! Seja muito bem-vindo ao canal EA Games, aqui quem está falando é o restanho. Seja bem-vindo à nossa série de ETS2, ETS para iniciantes. Hoje nós vamos falar de pontos de habilidades. Bom, habilidades é muito importante para você progredir dentro do Eurotruck Simulator 2. No vídeo passado eu ensinei vocês a escolher a melhor carga no começo do seu perfil para que você ganhe mais dinheiro e mais experiência. E a partir do momento que você sair do nível 0 e for para o nível 1, você ganhará um ponto de habilidade. Então esse 0 aqui sairá de 0 para 1. Estou no perfil da Vanessa, ela está no nível 4, então ela já gastou 4 pontos de habilidade. Bom, vamos lá, vamos explicar cada um deles. As habilidades que vão até o nível 36, então são 6 níveis vezes 6, você que não fugiu da escola, 6 vezes 6, 36. Então até o nível 36 você ganha pontos de experiência para ir se desenvolvendo dentro do mundo do ETS2. Bom, como eu falei, são 6 categorias. Produtos perigosos, viagens de longa distância, cargas de alto valor, cargas frágeis, entrega pontual e direção econômica. E aí eu gostaria de chamar a atenção dos senhores do seguinte, o EAA altera esses percentuais, tá? Esses percentuais, eles são maiores no jogo original. Por que o tio gosta de ver vocês sofrerem? É isso. Brincadeira, hein? Brincadeira. É só para deixar um pouquinho mais difícil, porque se você já jogou um perfil no mapa original, você já descobriu que você ganha dinheiro muito fácil e perde a graça muito rápido também. Bom, vamos lá, vamos começar com os produtos perigosos. Então o que acontece? Os produtos perigosos normalmente eles pagam mais. Então, quando a Vanessa começou a ganhar os primeiros pontos de habilidade, eu falei assim, ó, invista em produtos perigosos, porque eles dão um melhor rendimento nas entregas. Porém, você precisa encontrar cidades que tenham empresas que transportem produtos perigosos. Não é de qualquer empresa que uma carga perigosa sai. Bom, na classe 1, que é a classe dos explosivos, você vai ter dinamite, focos de artifício e munição. Na classe 2, que é dos gases, daí já começam as classes 2.1, 2.2 e 2.3, todos os gases envolvidos, inclusive hidrogênio, gases venenosos e assim vai. Nos líquidos inflamáveis, que é o nível 3, você vai ter os combustíveis, como gasolina, diesel e querosene. Depois, no nível 4, você vai ter os sólidos inflamáveis, alumínio e alcalino de combustão e aí vai. Então, são coisas que se molhar, explode. Que beleza, hein? Muito bom. E na classe 4, vai para 6, vai para 8. Na classe 6, você tem os venenos e substâncias nocivas, que maravilha. E depois, você tem os ácidos, as substâncias corrosivas. Então, lembra que para cada ponto que você gastar, você tem que ter um nível avançado para que você tenha esse ponto aqui. A partir do momento que você gastar um ponto nesta categoria, as cargas aparecerão para você. Bom, longas distâncias. No começo, vocês só conseguem conduzir cargas até 250 km, não mais do que isso. Então, por que é importante você começar a transportar cargas para mais longe? Porque elas pagam mais também, tá? Então, no nível 1, você faz cargas até 350 e ganha 1% de recompensa para as distâncias maiores do que 250 e 25% de bônus de experiência para distâncias maiores do que 250. Então, aqui é dinheiro, aqui é XP. Bom, já viu, né? Já viu, já viu. Aqui, ó, até o nível 6. Nível 5 é 1.500 km, nível 6 é para qualquer lugar e você ganha 6% de recompensa. Então, para cargas acima de 1.500 km, você ganha quase 6% de recompensa a mais. Se a carga é 10.000, você ganha 10.600. Maravilha. Cargas de alto valor. Então, as cargas de alto valor, quando você começa a transportar, você não consegue transportar nada. E aí é o seguinte, não recebe nada a mais do que o normal. E aí, a partir dos níveis 1, 2 e 3, você começa a ganhar mais dinheiro, mais dinheiro. A partir do momento que você começa a transportar as cargas de alto valor, até chegar ao nível 6, que também é mais 6% de recompensa. Cargas frágeis, nível 1, 1% a mais de valor e ainda você tem 22% de experiência. Isso é bom, hein? Isso é muito bom. E aí, também vai até 6% no nível 6. Só para as cargas frágeis que você transportar. Entregas pontuais. Toda vez que você entregar uma carga pontual, aí você ganha bônus. E aí, ó, níveis 1, 2, 3 até o nível 6, você tem os percentuais que você vai ganhando. E aqui tem um detalhezinho. Quando você entregar uma carga urgente, que é aquela carga que é marcada com as 3 setas vermelhas, você vai ganhar 7% e até 10% de recompensa. E aí, senhores, o Eco Direção, você ganha a habilidade de dirigir mais economicamente e aí você chega até, no nível 6, até 7% de combustível, de economia de combustível. Rapaz, é economia para mais de metro, hein? Muito bom, hein? Muito bom. Esse do Eco Direção, eu aconselho você, se tiver pontos sobrando, você faz o nível 1, 2 ali, mas se concentra mais nesses primeiros aqui, que eles são mais vantajosos para você que está começando. Maravilha? Bom, beleza. Então, bora transportar, avance, avance até pelo menos o nível 3, se eu não estou enganado, para você habilitar o banco e aí, depois que você habilitar o banco, aí você pode sair desta vida de empregado e comprar o seu próprio caminhão. No próximo vídeo, eu vou explicar como você vai proceder para começar a sua vida já com um empréstimo top das galáxias no banco, hein? Que beleza, hein? Que beleza. Bom, deixando aquele meu grande abraço para vocês, eu vou ficando por aqui. Obrigado. Valeu. E eu. Fui. Fui. Fui.